Música Boa tarde companheiras e companheiros Fora Cunha! Fora Temer! Fora Alckmin! Companheiras e companheiras Estamos inaugurando uma nova fase do movimento É momento de avançar Não é mais momento de ficar olhando para trás Não é mais momento de ficar defendendo governos que nos atacaram É momento de unir os trabalhadores E exigir que esse governo que está nos atacando saia É momento de unir os trabalhadores E combater a reforma trabalhista É momento de unir os trabalhadores E combater a reforma previdenciária É momento de unir os trabalhadores E exigir a aplicação do dinheiro Da casa Das moradias É momento de unir os trabalhadores E combater o ajuste fiscal E o pagamento da dívida Religiosamente está sendo colocado até agora Nós estamos organizando aqui o bloco de resistência socialista E o bloco de esquerda socialista Que está nessa região aqui Estamos dizendo o seguinte É momento de devolver ao governo os trabalhadores É momento de radicalizar a democracia A democracia não pode ser usurpada Temos que erradicar a democracia Devolvendo o governo para o povo Fazendo novas eleições Com novas regras Não é possível Que esse governo ilegítimo Tome conta Da presidência E que faça um governo de ataque aos trabalhadores Eles estão se baseando no que foi feito na França Que foi de propor aumento da jornada de trabalho Se eles estão propondo isso aqui também Eles vão ter luta como teve na França Na França queimaram o carro de polícia Ocuparam os prédios públicos E fecharam Paris por 15 dias Se é isso que eles estão querendo Eles vão ter o povo na rua E vai ter resistência Então companheiros e companheiras É momento de avançar É momento de ter um governo popular É momento de ter mais democracia nesse país Um abraço a todos E vamos à luta Vamos fazer reforma agrária E não reforma trabalhista Vamos fazer reforma urbana E não reforma previdenciária Fora Temer Fora Cunha Fora todos esses burgueses Um abraço Então Apoio 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 Obrigado.